Como Vai Seu Português Oi gente, é sempre tão gostoso brincar com esse quadro Como Vai Seu Português, tem um pessoal bacana que participa aqui, como é o caso da minha querida Renata. O que você faz da vida, Renata? Eu sou assistente de logística, trabalho na IP. Na IP, olha, belíssima empresa, viu? Essa indústria aí que é líder em detergente e sabão, num monte de produto, né? É gostoso trabalhar lá? Com certeza. O pessoal é bom, né? É. Você é bom em português? Mais ou menos, mais ou menos, ai meu Deus. Mas você vai arriscar 20 ou 50? Isso, eu gosto de gente corajosa. Vamos escolher a palavra? Vamos. Não olha aqui dentro. Ai, ai, ai. Tá preparada? Tá. A palavra é vicissitude. Vicissitude. E ai, não pode soprar, hein, gente? Ó, olha pra mim. Vi-ci-ci-tu-de. Renata, que palavra difícil, né, Renata? Você já tinha ouvido falar dela? Não. Primeira vez? Não tem problema. Vou corrigir pra você, ó. É vi-ci-ci-tu-de. Olha, é difícil essa palavra. Me ajuda a ler o que significa a palavra vicissitude. Olha aqui, ó. Sequência de mudanças ou transformações. variação. Variação é uma vicissitude, tá bem? Prazer, um super beijo, tá? E o segundo participante é o Fernando, o primeiro participante masculino hoje. Vamos errar, vai, vai, Fernando. Eu vou cantar uma musiquinha pra ele. Vai, Fernando. Ó, Fernando, como é que tá seu português? Ó, tá no mesmo nível de todo mundo, né? 20 ou 50? Lógico que é 50, né? 50. Lógico, né? Isso. Não olha, olha pra lá. Bom, a palavra é persecução. Persecução. Isso. E quem souber, ó, não pode falar quietinho. Persecução. 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 Muito bem. Muito bem. Você ganhou, rapaz. Nossa, que beleza. Aí. Ó, eu não quero apanhar da esposa, hein? Ela é boazinha, ainda bem, viu? Ô, Marilena, ó. Agora você tem que gastar os 50, porque ele acertou, viu? Direitinho, rapaz. Persecução. Aqui, ó, a ação de perseguir, de correr. Perda atrás de alguém ou de alguma coisa. É isso aí. 50 reais. Ele levou minha onça embora, gente? Pelo amor de Deus. Parabéns. Eu vim especialmente pra participar. Parabéns, viu? Obrigado, viu? Sucesso pra você. Tudo de bom, tá? Eu também. Beijão, Marilena. Beijo. E o último participante de hoje no quadro Como Vai Seu Português é um caçador de onças, o João Pedro. É porque ele contou que vai arriscar a oncinha. Agora sai a segunda. Agora tá, a segunda tá mais fácil. O que você faz da vida, João? Eu sou professor em creche. Ah, tô na roça. Agora que vai a onça mesmo. O pessoal que tá assistindo não pode soprar, senão ele perde, hein? E a palavra é adescrever. 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 Você acha bonito isso? Errar é uma palavra fácil dessa. Mentira! Brincadeira, você ganhou a minha onça. Ah, menina, eu sabia que você ia levar a minha onça embora, viu? Ah, adescrever. Acrescentar, adicionar alguma coisa ao que está registrado e escrito. Levou minha onça e são 50 reais. E trava tudo, corta, porque eu tô esperando chegar o dinheiro. Aí o João Pedro levou a minha onça embora. João Pedro, parabéns. Obrigado. Tá? Um beijo pra toda a sua família lá, tá? Obrigado. É isso aí. O quadro Como Vai, Seu Português fica por aqui. Mas semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.